Para quem tem curiosidade em conhecer o reservatório Túnel da Sabesp em Santos, tem até esta sexta-feira uma grande oportunidade. O local está aberto a visitação com um roteiro monitorado com duração de 40 minutos. É possível conhecer o interior do maior reservatório da América Latina, construído nos anos 70 e que tem capacidade para 110 milhões de litros de água. Uma boa pedida para quem curte uma aventura. A visita pode ser agendada pelo telefone 3201-2657 e acontece em quatro horários, às 9h10h30 e às 1h30 e 3h da tarde.